Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, gente, mais um vídeo para o canal. Hoje é quarta-feira e eu vou estar gravando para vocês, tá bom? Gravar aqui minha rotina, como está a minha casa, mais ou menos. Desde já, se tu não é inscrito nesse canal, ativa o sininho da educação, se inscreve, deixa teu like aí, bem muito like para ajudar a pessoa aqui, tá bom? E bora comigo para mais um vídeo nesse canal. É santo por aqui, né, gente, porque essa casa aqui praticamente é feita de roupa. Tem roupa aqui, tem roupa batendo, ó esse aí não, viu? Minha máquina, tadinha, está aqui ainda, porque está precisando de uma... o meu nome? Esqueci, uma peça que ela não está centrifugando, entendeu? Ela está boazinha, mas não está centrifugando. E eu estou aqui, gente, no calor da pílula, no calor daqueles, e deixa eu já mostrar para vocês, gente, que eu retoquei minha progressiva, ó. Lembra aí que eu estava só falando que eu estava agoniada com aquele cabelo cheio, porque meu cabelo enquece muito rápido e ele fica bem cheio aqui na raiz. E aí eu retoquei todinha, ó. Se você não me segue lá no Instagram, mulher, vai lá me seguir. Lá você fica por dentro de tudo, de tudo, de tudo que acontece. Então vai lá me seguir que tem bastante foto linda que eu coloquei lá, tá bom? Mas como dia de glória e dias de releixo, estou eu aqui toda releixada. Ó, estou com uma saia velhinha para arrumar a casa, uma blusa velhinha. E é isso. Cortei, ó. Cortei mais um pouco do cabelo, porque estava feio as pontas. E é isso, pessoal. Glórias a Deus. E o sol, minha filha, como é que está o sol aqui? O sol está de matar o couro. Olha lá, ó. Muito sol, muito sol. Estou ali, minha filha, lavando roupa, né? Ainda bem que eu tenho aquele sofredor ali, o taikin, né? E é isso, gente. Graças a Deus, já tirei roupa do varal hoje. Coisa bonita da mamãe. E é isso. A casa, eu tenho um ali que acordou agora, né, meu filho? E, olha só. Tem outra dormindo. Onze horas amanhã, como pode isso? Olha lá. E aí, gente? Vou cuidar. Pessoal, qual é o prazer da na hora de casa? Cesto vazio. É isso, minha filha. Não pode ficar no releste, não. Tem que ter um cesto bem vazio todo dia aqui em casa. Eu não gosto de cesto cheio de roupa. Tem roupa, eu estou lavando. O banheiro está limpo. Eu fiz uma faxinha nesse banheiro, minha filha, que vocês não sabem. Gente, aqui está cheio de mosca. Não é porque o vaso está sujo, não, viu? Mas não é mesmo. É porque a casa está cheia de mosca. Aqui tem muita mosca. E aí? Aí tem muita mosca. Me conta. Me conta. Porque, minha filha, aqui tem muita mosca. Tu é doido, amor? E é isso, gente. Tem o sol lá, ó. O rack está limpinho. Já se limpou ontem. Tem só as bíblias ali. Olha que lindosa. E é isso, pessoal. Temos um ventilador na sala. O calor está enorme. Temos uma mesa para arrumar. Quisminha está tudo desenhando. E só, gente. Bolsa. Meu quarto está assim, ó. Ah, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, pessoal. Minha sapateira que eu fiz. Que eu não, né? Marido. Olha lá. Gente, olha que lindo. Eu amei. Eu gostei demais, demais, demais. Pena que as madeiras eram poucas, né? Muita pena mesmo. Porque se tivesse sido maior um pouco assim, ó. Né? Se tivesse madeira maior. Tenha dado para colocar os outros calçados que estão aqui. Está vendo? Ó. Que aqui são calçados novos. Que eu comprei semana passada. Ó. Depois eu mostro para vocês. E aí, gente. A Carla mais tarde é sem porta. E as poeiras. Gente, se você ver os closets. Os closets não tem porta. E a pessoa tem que limpar, meu filho. Eu não posso ficar no reléixo, não. Não posso. Inclusive, eu já tenho que tirar pó daqui. E aqui meus tênis, pessoal. Eu tenho mais tênis. Porém, eu tenho uma filha que também calça. Trinta e nove. E ela usa os meus tênis, entendeu? Aí tem alguns que eu já deixei para ela. Eu digo, não. Fica logo contigo aí. Porque eu sou assim, gente. Então, eu chego de um lugar. Eu passo o paninho, ó. Está sujo, está sujo. Mas não tem terra. Porque eu passo um paninho e já guardo, ó. Todos estão sujos embaixo. Mas terra não tem. Então, eu sou dessas, né? Aí, aqui estão meus tênis. Minhas sandalinhas. Depois eu mostro para vocês. Aí, eu enfiei esse prego aqui, gente. Para quê? Para colocar a minha bolsa. Minha bolsinha que, inclusive, está pedindo outra. Enfim, essa aqui tem mais de ano. E é... Bate, bate, bate. É só com ela. E a porta aqui, eu falei lá no Instagram. Se tu não me segue no Instagram, tu vai lá me seguir, mulher. Tu vai lá me seguir. Que lá eu deixo vocês, ó. Por tudo. Quando eu não venho aqui, é porque eu estou lá. Então, vai lá. Falta a porta, gente. Do guarda-roupa. Que está atrás do guarda-roupa. Entendeu, né? Porque está faltando duas pecinhas dessas. Só para colocar, entendeu? Quebrou. E aí... E é isso, gente. Dei uma arrumada no meu guarda-roupa. Aqui é roupa de academia. Tem que arrumar. Tem umas lavando. Tem roupa aqui, ó. Que eu fui ontem. Tem aqui. Sexto. Vazio. Só tem uma sacola ali que é de manhã. Umas roupas de manhã. E é isso. Aí, ali tem bagunça. Bagunça não, gente. Eu fiz uma limpa aqui no domingo. Coloquei tudo lá no Instagram. Limpei esse guarda-roupa. De perna para cima. E de perna para baixo. Aí, ali estavam meus calçados. E ali também, né? Ali, ali. Aí, ali. Eu coloquei só coisas que a gente não está usando agora, né? Bolsa, cabide, sapato de Samuel. Essas coisas, entendeu? Deu uma boa arrumada aqui, gente. Aqui as coisas de João. E é isso, gente. A gente vai arrumando, né? Com o que a gente tem. As coisas dele. Está vendo? Só que homem, minha gente. Homem é demais. Homem pega as coisas. Não coloca nada no lugar. Vocês fazem também. Porque, sinceramente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bota nada no lugar. Aqui, ó. Ó. Enfim, gente. Meu guarda-roupa é bem velhinho. Até estava falando lá no Instagram. Digo que eu postei. Bem velhinho. Porque eu já se mudei muito, sabe? E a única cor que está estragada nela são as gavetas. Porque... E não é nem as cores das gavetas. É as gavetas mesmo. Porque essas gavetas de hoje... Vocês sabem que eu tenho... Ai! Ai, gente. Sei não, viu? Tem que ser. Vocês sabem que essas gavetas de hoje não serve pra nada, né? Enfim, a única que restou foi essa. E aí... É... Eu quero ver com o marceneiro. Pra ver se tem como dar um jeito, né? Aumento nas gavetas. Que é bagunça do João Paulo. Aumento nas gavetas. Porque ele tá bom. Tá novinho, ó. Tá vendo? Ele tá todo bom, ó. Tá vendo? Só as gavetas mesmo. Aí aqui é bolsa. Bolsa. Que eu não tô usando. E aqui é... Minhas peças íntimas. Que eu boto ali. É isso, gente. Vou dar uma geralzinha aqui. E pronto. Já falei demais, né? Já falei demais. Eu sei. A cozinha tá assim, ó. Pra variar. Louça. Louça. Ó lá, ó. Muita louça. Gente, eu quero fazer... Sabe o que é hoje? Quero fazer um... Tá aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Quero fazer uma mão de vaca. Ó. Que aqui chama chambaril, né? Mas não é. É mão de vaca. Tá? Quero fazer com vocês. Vou mostrar pra vocês eu fazendo. E é isso, gente. Tudo demais. Tá tudo limpinho. Tá vendo? A geladeira está limpa. O fogão tá limpo. Aqui é só... Quem tem filho já sabe, né? E é isso. Roupo de criança. Ai. Portão aberto. Que menino deixa. Meu Deus. Foram tudo brincar lá na... Na quadra que tem. Deixaram o portão aberto. Eles foram brincar. E é isso, gente. O solzão, ó. E é isso. Deixa de enrolação. E bora lá comigo pra mais um vídeo no canal. Já vai sabendo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, mulher. Ativa o sininho, ó. Quando eles chegarem, vão guardar tudo isso aqui. Ah, se vão. Pessoal, já dei uma guardada naqueles pratos. Lá vem a Lucinha que tá aqui. E olha assim aqui, pessoal. Tá vendo? Mão de vaca. Uma delícia, gente. Tá carne bem molinha. Bem molinha mesmo. Aí, em alguns lugares chama chamaril, né? E aqui eu vou colocar esses dois inhomes também. Vou partir. Vou colocar a cebola e pimentão. E aqui eu tô fazendo arroz. É o quê? Chegaram. Como é a história aí? A mamboa. O chá tá aqui do outro lado. Tomar um banho. Bem tomado. Né? Olha só, gente. Eu coloquei aqui o pimentão e a cebola, tá vendo? E eu coloco inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Assim. Cedaço grande. Quando eu vou fazer a mão de vaca, né? Aí, agora eu vou colocar aqui a mão de vaca. Que é isso aí, meninos. Que é isso aí. Eu não coloco nenhuma gordura, gente. Porque dela mesma já tem bastante gordura, tá vendo? Dela mesma já tem. Então, nem coloco. E é uma carne, assim, bem conta. R$18,00 o quilo. Então, assim, comparação, né? Outras carnes aí, lógico que são de primeiras qualidades. R$35,00, R$40,00. É um preço muito bom, né? R$18,00 o quilo. E deixa eu ver aqui, pô. Ver esses meninos. Porque senão eles fazem o maior away ali. Eu vou partir agora esses inhãs também. Eu vou partir agora. Eu vou partir agora. Eu vou partir agora. E olha só, gente, aqui eu coloquei alecrim e coloquei um pouco de extrato de tomate, que eu gosto, tá? Eu não gosto de colorar, não, nem tenho em casa, não gosto. E agora, vou colocar mais um pouco de água. E vou deixar cozinhando um pouquinho aqui, daqui a pouco eu abro, coisa de 10, 15 minutos. Eu abro e coloco os outros temperos. Eu coloco muita água, assim, gente, porque eu vou colocar o inhame aqui. Então, tem que ter muita água e depois eu vou colocar mais água ainda, vocês vão ver, vai dar certo. E aqui eu já cortei todo o inhame, vou lavar, tá? Porque eu só fui cortando e colocando aqui na água, porque pra não ficar preto, tá bom? E é isso. E aqui, gente, eu tô fritando uma cebola com pimentão pra não colocar no feijão, né? E olha só, o que que eu fiz ali. Pensa que raiva. Tô fazendo um arroz, vai ser arroz escorrido, quem conhece aí? Aí, coloquei a tampa. Não sei nem porquê, nem que tá na minha cabeça, porque eu sei que ele sobe, né? Ó, ficou limpinho. Mas, enfim, e aí, olha que feijão lindo, gente. Aí, eu tô fazendo aqui um temperozinho, né? Pra o feijão. Eu tô fazendo aqui, minha gente, por quê? Com maceiga. Por quê? Porque eu tô sem banha. Eu não tenho banha aqui em casa. E aí, vou fritar aqui rapidinho. Eu gosto de um alho, eu gosto de um pimentão, pra incorporar feijão. Feijão, é muito bom, gente. Muito delicioso. E vai ser esse o nosso almoçozinho. Simples, mas bem completo. Temos proteína, temos ferro, feijão. Temos ali o yame, né? Como legume ali, como uma sustância. O arrozinho, que é o carboidrato, né? Então, bem completo. E ali, eu vou picar também um... Como é o nome, meu senhor? Que hoje eu tô bem aérea. Repolho. Que eu amo repolho, gente. Não pode faltar repolho aqui em casa. Não pode faltar. E aí, eu vou picar também. Mãe, eu vou... Mãe, eu vou para casa. Mãe, acabou o vinho, né? Acabou o... Mãe, tem um, olha, acabou. Acabou, precisa comer tudo. Deixa eu te dar uma da Erelha. Deixa eu dar uma da Erelhas. Mãe, os caras vão matar eles. Que esse cara? Ele lá. O que que é? Eu vou com ele, meu avô, pequenininho. O pequenininho, né? Sim, eu comprei. E vou demonstrar aqueles caras. Fecha a geladeira, Elias. Fecha a geladeira. 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 A gente vai ver Henrique, hein? Não, senhora, eu dormi em casa. Ah, eu fui pra escola. Eu dormi na escola, gente. Ele foi pra escola, gente. A foto aérea, oura, né? Eu tô jogando pelo filho que vai em escola. Eita, cara, eu sou tu. Se não for assim, não é carro, gente. Se não for assim, não é carro, entendeu? É desse nível. Ai, meu Deus. Olha só, gente, o feijãozinho do jeito que eu gosto. Já tá pronto. Pessoal, vou falar um negócio com vocês. Tá prontinho. Já escorri o arroz também, ó, cara. Bem branquinho, bem soltinho. E agora eu desliguei aqui esse feijão. Esse, essa carne. Pessoal, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Deixa eu pegar uma água aqui, que eu tô morrendo de si. Gente, tem dia que a situação é tão complicada. Tô complicada. Tem gente, se eu pudesse... Eu sumia. Sério. Tem gente, se eu pudesse, gente. Eu pegaria assim uns tranchinhos de boca, tá? E, ó, nesse eu peço. Porque, gente, é difícil demais. Olha, esses meninos estão tirando... Sugando. Tem a minha alma. Quem é que tá aí no quarto? Eu não sei o Léo. Vá, vá. Olha. É briga. É grito. É briga. É grito. É tapa. Gente, sério. Não sou uma facissa, não. Meus lindos, ó. Ela foi a minha. Ela foi a... Sabe? E não obedece. A gente fala, fala. Antes, quando a minha mãe estava comigo, meu pai. Pra dar pra olhar assim, ó. E eu já... Eu ia ficar... Eu ia ficar quieta, vem coisa aí. E hoje não, gente. Eu grito. Eu grito. Eu reclamo. Eu boto o castigo. Eu fico nisso. Eu fico aqui. Eu não acho que tem que ver. É uma priga em cima da outra. Samuel. Tima a gente gritar. E sim, grita. Samuel grita, grita. E não é da hora. Muito tempo. Ele tinha deixado. Ele tá gritando, hein? Esqueci a ver da panela. Ele tinha deixado de gritar, sabe? Porém. De uns dias pra cá, ele voltou. Você coloca de grito, de grito. Gente, ele dá um grito que nem eu. Se eu gritar, não tem jeito que ele grita assim. Meu gargão, eu não sou mais rama, não. Tá entendendo? E eu grito, grita, grita, grita. Porque você pode calar a panela, porque você não grita. Ele grita. Aí ele já entrou brigando. Aí eu vou e separo. Separo um, separo o outro, separo o outro. Daqui a pouco, tá um lá no outro. Fazendo carinho no outro. E o que que você tá fazendo aí? Eu botei você lá. E aqui tem palmadinha assim, tá? Tem palmadinha assim, tanto sobre ferro. Gente, sério, sem brincadeira. Me dica difícil, viu? Na cara que você desse também, comenta aqui embaixo. Como mãe. Que meio desfocada. Sério, entendi que eu choro. Entendi que eu deixei de estudar. Eu vou lá pro quarto e choro, minha filha. Aí o calor. Gente, olha, sério. Tem pessoas, né? A maioria das pessoas amam o calor. Gente, eu amo chuva. Eu amo chuva, minha filha. Eu amo calor, não. Porque o calor me abafa, me agonia, me dá... Essa casa... Epa, abaixa aí, tá bom? Isso, aê, isso. Essa casa aqui, ela não tem janela do lado. E eu que abafa mais ainda. E esse negócio que eu coloco aqui na área, graças a Deus, evita o sol. Porque o sol pegava direto na casa. E com esse... Com a... Com a chuteira não, né? Não deixa a casa abafada. Ai, gente. Ai, entendi, ó. Jesus, chega aqui. Desse jeito. Desse jeito. Porque eu não vou responder pra vocês. Tem penha, tem tapinha. Às vezes tapão. Tem grito. E tem choro meu. Muitas vezes. Ai, meu Deus. E agora... Vou terminar aqui. Mas deixa aí, gente. Se você for assim também, deixa aí, velho. Deixa aí pra mim. Porque eu quero saber disso mesmo. Viu? Viu? Tá bem choro, minha filha. Deixa aí. Vai. Joyce, vem virar com essa loucinha. Tá bom. E tem outra coisa, viu, filha? Os adolescentes também é diferente dela. Ó. Os branquinhos, os branquinhos também. Os branquinhos. Os adolescentes, minha filha. Mas não é diferente, não. Não é diferente, não. Porque tem hora aqui... Tem a vontade de esquecer que eles cresceram. Deixa eu cacete neles. Deixa eu cacete neles. Deixa eu cacete neles. Deixa eu cacete neles. Cacete, minha gente. Cacete. 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 Deu? Cacete. Uma que eu dormi até uma da tarde. E quando acorda, não quer fazer nada. Eu tenho que estar chamando, gritando, berrando. O outro, meu Deus. Onde pega as coisas. Ele pega a chuaquinha e deixa nada. Não está com dó de hora nova. É isso mesmo. Eu estou reclamando aqui como mãe. Fazendo reclamação. Eu estou reclamando. Não tem ideia, não. Entendeu? O João veio e parece uma criança. Brigando com os pequenos. Tem um número aí para mim ligar. E dizer assim. Ei, moço. Só corre aqui uma mãe. Que está... Tem não, né? Tem número de canceiro que está lá, né? Vou meter a perna na mãe. Né? Oi. Sei não, viu? Sei não. Bom, gente. Meu... Ai, para a gente ficar até de longe. Essa carne aqui, ela salta. Ela está viva. Ah, oi. Ela está viva. Gente. Ai, que delícia. Deixa eu mostrar para vocês. É mesmo, olha. Está vendo? Rapidamente solta tudo. E agora eu vou colocar o inhame. E quando eu colocar o inhame, eu já vou fechar. 10 minutinhos ou menos. Eu já tiro. Porque o inhame cozinha bem rápido. Olha só, pessoal. Eu coloquei mais água aqui. Para ficar com bastante caldo. E coloquei mais um pouquinho de extrato e de tomate. Quando terminar, eu coloco o cheiro verde. Aí, olha. Está vendo? Bastante inhame. Chama vaca tolada, né, minha filha? Vaca tolada. Quando estiver pronto, aí eu mostro para vocês, tá bom? Olha só, gente. Já está feito. Opa. Começa super rápido. E está desmanchando, olha. Desmanchando mesmo. Olha isso. Que delícia. João Paulo, você acaba nisso aqui, gente. Sério. Isso aqui, olha. Para João Paulo. Meu Deus. Olha lá. E aí, eu fiz o quê? É... Um repolhozinho. Só para mim. Porque a criançada não come. O que eu posso fazer, né? Não tem nada, ó. Não come, não come, gente. O sol aqui está cada vez mais forte, ó. Temos uma criança que vai para a escola. Tchau, mãezinha. Tchau. Vai para a escola de bicicleta, minha filha. Porque a pele ninguém aguenta, não. O outro está gritando ali que quer comer. E é isso, gente. Um arrozinho, ó. E agora eu vou botar o almoço da gente. E aí, quando eu colocar o almoço, eu venho aqui para falar com vocês, tá bom? Já, já. E aí, eu vou botar o almoço. E aí, eu vou botar o almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo e até o próximo vídeo.